A juventude afunda mais um grande em Monserrate. A juventude viana continua a fazer estragos no quarteto da frente da tabela classificativa. Este sábado em Monserrate, para a vigésima primeira jornada, os homens da Princesa do Lima não deixaram margem de trabalho ao ex-líder da primeira divisão, a Deva Longo, e venceram por 8 a 3. Já não é surpresa, mas dado adquirido que nos Jogos Grandes a juventude viana tem-se apresentado ao melhor e grande nível, principalmente dentro do caldeirão de Monserrate. Com casa cheia e plateia ao rubro, os três autocarros de adeptos do Valongo foram insuficientes para fazer frente à fúria laranja. Já no que diz respeito ao comportamento dos adeptos do Valongo, não foi o melhor. Como se pode ver pelas imagens exclusivas da TI e VC, logo no início o jogo ainda não tinha começado. Os tumultos já eram grandes nas bancadas destinadas aos adeptos do Valongo, com os da casa a responderem às provocações. Isto não é um espetáculo de falta de educação e das pessoas. Falta também policiamento. Estão bem. É porque está apenas um guarda lá, as coisas estão a aquecer. Acho que é totalmente desajustável e depurável. É vergonhoso. Não é preciso virem ter os autocarros para fazerem este espetáculo. Eu volto a lembrar, isto é um espetáculo de esporto. O desporto não é fora do ringue, é dentro do ringue. E as pessoas têm de ter seriedade para enfrentar os jogos no ringue. Este tipo, os jogadores estão plenamente espantados também. E atenção, porque o presidente do governo pediu o reforço para o senhor porque já sabia que o Valongo ia trazer autocarros. Está policiamento no cartel à espera de serem chamados para intervir e quando vem o reforço, vem com tudo. Eu quando cheguei já estava a chegar a uma carrinha cheia de polícias. Neste momento já está ali uma barreira formada pelos polícias para impedir que vão ter como se pica. É o que eu digo, isto não é espetáculo, isto não é desporto. As pessoas quando vêm a um jogo têm que vir preparadas para ver o jogo e não para criar problemas antes dele. Porque isto... E até a equipa do Valongo já está a intervir para com o seu público. O presidente do Valongo está a mandar retirar todos os atletas da Associação Esportiva Valongo para o balneário para ver se os ânimos se acalmam no pavilhão municipal de Monserrat. Imagens lamentáveis que o público do Viano Castelo e a todos os amantes do Hóquim Batim estão a assistir esta início de noite aqui no pavilhão municipal de Monserrat. Vamos ao que interessa, vamos ao Hóquim Batim, vamos à jornada 21 da Juventude do Viano. Tumultos que não pararam, como podemos ver, mais à frente neste resumo. Em ringue, duas equipas cujo valor todos lhe reconhecem e que vinham de derrotas na jornada anterior. Ao vencer este encontro, a Juventude Viana pode passar a olhar o campeonato mais além do que apenas o objetivo da manutenção e tentar adquirir o passaporte para as competições europeias. Agora, falando do jogo em si, a Juventude de Viana a jogar com o Valongo, esse que partia com 10 pontos de vantagem face à Juventude, os locais entraram bem no encontro, porém sofreram primeiro. Hugo Azevedo marcou e Luís Viana não se deixou ficar e empatou 5 minutos depois. Na primeira parte, mais dois golos, um de Nuno Rodrigues de Valongo e novamente Luís Viana a executar a réplica. No segundo tempo, a equipa de Pedro Sampaio não cometeu erros e não vacilou na hora de dar a cambalhota no marcador, algo que colocou os visitantes nervosos e desconfortáveis. Um dos golos foi de chapéu e de tirar o chapéu, num jogo que terminou com o resultado de 8 a 3, com as bancadas de Monserrate ao rubro, num grande jogo e com duas grandes equipas em ringue. Depois desta jornada, a Juventude de Viana, quinta classificada com 43 pontos, imediatamente atrás da Oliveirense que soma 49. O Valongo continua o segundo com 50 pontos, mas a 3 pontos do líder. É complicado, nós vamos lhe perguntar certamente a receita, porque nós ficamos cansados e não corremos, e ele consegue manter essa vitalidade, jogo após jogo, quando nós achamos que ele vai dar uma ordem de cansaço, não dá. De qualquer forma, é um jogo daqueles que fica para a história, é daqueles jogos de mais tarde recordar. Nós prevíamos alguns desacatos, acho que até não, acho que isso passou para o segundo plano, as pessoas estão conformadas, os adeptos do Valongo percebem perfeitamente. ...país e que é ovacionado. Atenção que há ali um adepto a entrar nas quatro tabelas e quer falar com João Pinto, mas seguimos, Marisa Ribeiro, próximo jogo da Juventude de Viana, é contra o Hockey Clube de Braga, e a polícia, pálida e serena, são os jogadores que estão a impedir um adepto, é verdade, e são os jogadores do Valongo, e são os jogadores do Valongo que estão a impedir os adeptos do Valongo. E o polícia diz para o João Pinto ir para o balneário, é hora, não é mais, é o que se pede à polícia, é que diga ao João Pinto para ir para o balneário. O polícia, que devia estar em campo a retirar o adepto, não, é disso. Para proteger a integridade, e é um agente, gostadinho a ele, e está a equipa do Benfica com 50 pontos. Quarto classificado é o Valongo, cai para a quarta posição, 49 pontos, e atenção que a Juventude de Viana está ali, no quinto lugar, a 6 pontos da Oliveirense, e o campeonato difícil da Juventude, já lá vai. Em sexto lugar está o Turquel, 35 pontos, olhem a diferença, a Juventude de Viana está em quinto, tem 43, em sexto está o Turquel com 35 pontos, são 8 pontos de diferença.